Esse homem mora em Águas Lindas de Goiás e diz que já entrou na mata algumas vezes para procurar por Lázaro Barbosa. Ele se apresenta como o Mr. M e diz que é caçador. O Lázaro, ele não tá mais aqui, ele pode ver água bonita descendo por... descendo por... chiola, chiola, chiola. Eu dormi dois dias no mato, caçando onde ele andava, que eu já vi onde ele... Ele acendeu o fogueiro para comer passarinho, ele comeu passarinho, ele saiu de uma cachoeira tomando banho no tempo que eu estava na chaca, que eu tenho 10 anos na chaca, só que eu não estou mais na chaca. Mas eu já vi ele várias vezes na chaca lá. Ele é tipo invisível, ele não tá mais aí não. Se alguém estiver aqui, não adianta estar aqui não, ele sumiu. Os moradores conhecem bem a região e acreditam que podem ajudar. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, já tinha falado que não quer colocar civis no mesmo local em que os policiais estão, já que isso oferece risco de morte para essas pessoas. Esse homem afirma que Lázaro roubou alimentos da fazenda dele na madrugada de terça-feira. Ele atirou, mas não acertou o criminoso. As pessoas querem ajudar indo para o mato ou repassando informações para a polícia. O Disque Denúncia já recebeu mais de 4 mil ligações. Muita gente dizendo ter visto Lázaro em diferentes partes do país. A polícia trabalha de forma árdua nisso, mas nós pedimos em contrapartida realmente responsabilidade da sociedade para se limitar a nos passar dados reais, concretos, informações que nos auxiliem realmente na localização do Lázaro ou outra informação que possa auxiliar nas investigações. As chamadas fake news atrapalham o trabalho da polícia e levam a confusões que podem ter consequências sérias. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, este homem foi agredido por se parecer com Lázaro. O cabelo e a barba são semelhantes ao que o fugitivo usava nessa foto divulgada pela polícia. A cidade fica a mil quilômetros de girassol, onde as buscas se concentram. O homem foi encontrado com ferimentos no rosto e amarrado. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital.